Olá galera, eu sou Fátima Pontes do canal Dicas e Artes e não deixe de se inscrever no meu canal, está deixando o seu like está compartilhando o vídeo com seus amigos, seus familiares aqui em cima no vídeo tem minhas redes sociais quem quiser me acompanhar, é só mandar o convite aí e hoje vou estar mostrando para vocês uma forma que eu faço, que dá super certo já fiz uma experiência antes, tive o resultado e hoje vou estar tirando o restante da minha orquídea que está no meu pé de graviola, uma muda que eu ganhei e eu já fiz, deu super legal e hoje vou estar fazendo para vocês verem fazendo no coco, e dá super certo isso não significa que vocês é obrigatoriamente a estar fazendo da mesma forma cada um tem o seu jeito de fazer e foi uma forma que eu achei de fazer que eu achei super legal, bacana porque também é uma forma de reciclagem de estar aproveitando os cocos e eu vou mostrar agora para vocês na sequência espero que vocês gostem, ok? bom galera, está aqui, como vocês podem ver eu vou estar tirando ela enquanto ainda ela não grudou tanto ela é nova aqui, começou como vocês podem ver aqui, eu vou estar tirando e vou estar colocando no coco eu vou estar mostrando para vocês passo a passo bom galera, está aqui, já tirei da árvore como vocês podem ver, essa aqui é uma orquídea branca aqui está o coco, o que eu faço? eu corto a parte de baixo dele aqui com a maquita tiro o tampão também com a maquita tiro só aquela casca fina dele por fora e deixo essa parte aqui aqui dentro eu coloquei terra super, mas super adubada porque eu vou manter isso aqui úmido para estar hidratando a orquídea que eu vou estar plantando ela aqui o que eu vou fazer? eu vou estar colocando ela aqui vou usar esse arame aqui que é de cobre ou arame mesmo, gente, pode ser arame porque o arame, tanto o cobre também passa proteína para a orquídea é muito bom e está amarrando com barbante de sisal e eu vou dar uma pausa aqui porque eu estou gravando sozinha eu vou estar fazendo isso e já mostro na sequência para vocês bom galera, está aqui como vocês podem ver vou mostrar para vocês está bem amarradinha como eu fiz eu fiz essas alcinhas aqui eu botei quatro furos com arame esse arame aqui é aquele que não enferruja porque eu vou estar colocando aquelas um suportezinho aquelas correntezinhas para estar pendurando vou manter a terra úmida porque aí a orquídea não fica desidratada e eu vou mostrar assim o resultado que ela fica é isso aqui como vocês podem ver isso aqui já tem um tempo que eu fiz essa orquídea é branca ela é linda, 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 linda como vocês podem ver foi amarrado também com arame de cobre com barbante de sisal e ela já está saindo aqui brotinho como vocês podem ver e ela está super legal vou mostrar agora a outra para vocês aqui foi de uma outra forma que eu plantei essa aqui é a chuva de ouro a orquídea chuva de ouro já está aqui saindo como vocês podem ver já está com um caixinho para abrir as flores está linda essa eu plantei com terra fiz diferente e é isso olha e é isso gente é uma forma que eu faço entendeu que deu certo espero que vocês tenham gostado não deixe de se inscrever no meu canal estou deixando o seu like compartilhando o vídeo com seus amigos seus familiares ativando o sininho para estar recebendo as notificações dos novos vídeos que vem por aí e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo